Meu nome é Gustavo Clivati e eu conheci o professor Joacimar na metade de 2018. Por indicação de uma amiga que fazia aula de técnica vocal com ele. Eu fui até Cascavel, fiz uma aula presencial e me identifiquei muito com a metodologia. Só que tinha um impasse, tinha um problema. Pra mim ficava inviável eu ir a Cascavel duas a três vezes por semana. E ele me apresentou a alternativa. Ele me apresentou a solução que é o Aprenda a Cantar Fácil, que é o curso online dele. E eu o adquiri. E no primeiro vídeo eu já vi que a mesma dedicação que ele tem nas aulas presenciais, ele tem na gravação dos vídeos das aulas online. Então foi muito tranquilo. Hoje, cinco meses depois de ter adquirido o curso, já contentei todas as aulas disponíveis. Minha evolução imensa, imensa. Inimaginável que eu estaria onde eu estou hoje no quesito técnica vocal. E eu entendo, a cada dia que passa, que eu preciso, realmente eu preciso da técnica vocal. Porque a técnica vocal é uma base pra eu chegar onde eu quiser. Então, eu recomendo, recomendo o curso do Professor Jacimar. Vale a pena cada centavo investido. Com dedicação, você vai chegar muito longe. Você vai chegar onde você quiser.